Fala aí pessoal do canal, quem fala com vocês aqui é Vitor Cândido do canal Cândido N7 aqui nessa plataforma. E quando eu apresentei esse monitor novo da Dell pra vocês, pra mim uma das melhores compras que eu já fiz de monitor, um monitor incrível dentro da minha realidade de tamanho e medida que cabe aqui no meu quarto, porque eu sei que tem monitores maiores com mais definição, mas é o que cabe aqui. Pra mim tá sendo uma das melhores experiências dentro dessa modalidade, dessa categoria de monitor. É incrível, encanta. Eu mostrei pra vocês naquela ocasião como colocar um perfil de cores devidamente calibrado. E muitas pessoas ficarem em dúvida como é que a gente faz pra instalar esse perfil. Então eu quero fazer esse vídeo bem simplesinho, vídeo rápido, pra mostrar pra vocês como escolher um bom perfil de cores para o seu monitor. Quando você configura o seu monitor, ele acaba de chegar, você configura as cores, você vai no driver de vídeo do seu monitor, calibra lá, legal também. Eu vou mostrar pra vocês algumas dicas legais também se você tem placa de vídeo da NVIDIA nesse vídeo. Às vezes você sente que ainda não está satisfatório todo o ajuste de cores do seu monitor e você fica se perguntando o que você pode fazer pra melhorar. E a primeira coisa que vem à sua mente é calibrar as cores no Windows, no painel de controle do Windows. Só que pra se fazer isso, tem que ter conhecimento, estudo e ferramentas adequadas para poder você calibrar o seu monitor. E muitas das vezes você não trabalha com isso, não é a sua realidade, não é o seu ramo. Você vai encontrar em gráficas, dentro de empresas que trabalham com arte gráfica, às vezes uma pessoa especializada no assunto e até mesmo ferramentas dentro da empresa pra calibrar o monitor. monitor, mas você não vai comprar ferramentas e tecnologias pra calibrar apenas um monitor que você tenha na sua casa. Daí, confiar num bom site de avaliação de monitores, tem em vista você antes de comprar seu monitor, dá um pulinho aqui, vê a nota que ele recebe, questões de tecnologia, pra você saber se de fato vai te agradar, se vai te trazer satisfação a compra do seu monitor. Se o monitor nem sequer aparecer aqui, até é perigoso, requer você pensar se a sua compra é boa ou não. Mas todos os seus monitores de qualidade, até mesmo duvidosos na sua maioria, estão aqui nesse site e eles já deixam o perfil pronto, devidamente calibrado, feito por profissionais que entendem do assunto. Então, como instalar esse perfil no seu computador? É bem simples. A primeira coisa que você vai fazer é você achar o seu monitor. Você vem aqui, pesquisa o seu monitor e você joga o modelo dele. Normalmente eles vão pelo próprio, a forma do modelo, como ele é escrito na caixa, na embalagem, no anúncio do seu monitor, tá legal? Então, você joga aqui e você achou o seu monitor. Uma vez que você encontrou o modelo do seu monitor, você vai achar o perfil de cores que eles fazem a gentileza de sempre disponibilizar. Costuma ficar abaixo da reta final do site aqui, quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó. Esse profile, né? Esse arquivo aqui é o perfil de cores. Então, no caso, esse é o do meu monitor. Então, você achou o seu monitor, jogou ele aqui e desceu até essa parte de cores, onde eles colocam as configurações do balanceamento de cores que eles escolheram. Então, você vai fazer download desse perfil. Vou salvar na minha área de trabalho, pra ficar mais fácil, ficar mais dinâmico. Beleza, já baixei o perfil já. Então, tá aqui. É esse iconezinho aqui, bacaninha, na minha área de trabalho, que é o perfil de cores do meu monitor. Como é que eu instalo esse perfil de cores no meu monitor? Bem simples. Vai no painel de controle, vai localizar no Windows aqui, no pesquisar. Bota o painel de controle. Já tá aqui já. Gerenciamento de cores. Aqui em gerenciamento de cores, eu removi o meu perfil, que eu queria mostrar pra vocês como eu fazer. Só que é diferente quando você faz pela segunda vez e quando você faz pela primeira vez. Eu vou aqui em adicionar. Meu perfil tá até aqui já, mas eu quero fazer como seria no seu caso com você. Eu botei na área de trabalho, adicionei e não acontece nada. Porque meu computador já tem esse profile dentro dele, guardado. Quando é a primeira vez, costuma já aparecer o perfil aqui já. Você já pode fechar e ser feliz. Mas se não acontecer, você vem adicionar e o perfil vai estar aqui. O modelo do seu monitor e o site onde a gente baixou. Vou dar OK. Vou fechar. E só por via de regra, eu reinicio meu computador e o perfil de cores devidamente balanceado, que é feito por esse site. É um site muito bacana. É um site de confiança. Você vai ter uma experiência excelente no seu equipamento. E você terá as cores que finalmente vão agradar você, que você vai curtir muito e ter uma experiência bacana. E uma última coisa, se você ir pra cá de vídeo da NVIDIA, uma coisa que pode ajudar muito você. Lá no painel de controle da NVIDIA, dá um pulinho lá no painel de controle da sua NVIDIA. Quero mostrar uma coisa pra você que pode melhorar muito a sua experiência de cores também com o seu monitor. Aqui em mudar a resolução, nessa opção do monitor, verifique. Normalmente está assim e assim. Então, você vem cá, coloca 10 e bota completo. E aplica. Isso aumenta a gama de cores do seu monitor, permitindo uma experiência muito mais bacana, dependendo do modelo do seu monitor, da sua placa de vídeo e você tendo uma riqueza e profundidade de cores muito maior. É um pequeno detalhe que às vezes é tudo aquele ponto pra dar um charme na sua experiência com o seu monitor. Então é isso. Você não precisa ser um especialista em monitores, nem calibragem de monitores. Apesar de conhecer pessoas que no olho calibram o Windows, parabéns pra você, se você tem essa habilidade, você tem esse dom. Mas se você quer descanso e sossego e a certeza de um perfil de cores devidamente calibrado sem se aborrecer, nesse site você encontra praticamente todos os perfis de cores de monitores de qualidade, bacanas, até monitores que às vezes não tem notas muito altas aqui, mas que vai permitir uma experiência mais agradável pra você se você tá tendo dificuldade em acertar as cores do seu monitor. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha pra poder valorizar o nosso trabalho. Segue a gente aqui, vai ser um prazer ter você no canal e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.